Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com a briga Acaba com minha vontade Tá difícil Tá difícil eu não te ver Na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música E manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pra você ser feliz Só falta eu Vida Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Com a bolsa da janela no braço Uma sacolinha de supermercado com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Nadinson Ferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Nessa cidade o clima tá quente E passou dos trinta graus Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz Faz meses que eu não te vejo no ar Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Vinha se machucar Vinha se machucar Na de São Feria Vé Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, 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 atende o telefone, baby Alô, 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 é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho, ferinha Desce mais uma dose com os cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Baixou no repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na Edsonferinha, chorei na vaquejada Sucesso, Eric Lange da Ciso do Acordeon Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Eu chorei Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Será estando feria pra tocar no paredão? Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Se tá com alguém, por mim tudo bem Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo E assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo O que era pra ser só um logo Um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Tá de sofrerem aí, João Gomes? É Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Car, som, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos Manda um zap, mensagem no face O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e eu não consigo dormir Cansei de ficar em casa E parei no bar Car, som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Vou te fazer uma pergunta bem gostosa. Lucas, para Godão. Vou te fazer uma pergunta bem. Se aguenta, love a noite inteira. Seqüência de Toma, bota, bota. Se aguenta? A noite. Vai, novinha, vai, vai, vai. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de Toma, bota. Ah, 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 ah. Bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Não para não, bebê. É pra bater no paredão. Vai, vai, vai. Seqüência de Toma, bota, bota, bota. Bota, boi. Seqüência de Toma, bota, 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 bota. Bota, boi. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Vou passar a visão só mais uma vez. Novinha, viagem, ó. Lar das Pizzas. Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa. Oh, vou te fazer uma pergunta bem gostosa. Seu se aguenta logo e a noite inteira. Seqüência de Toma, bota, bota. Aguenta logo e a noite inteira. Seqüência de Toma, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de Toma, bota. Bota, 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 bota. E na sequência de... Bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência 1. Bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência de bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Seqüência, sequência de bota. Espresso da moda, Lole de Moisés. Tamo junto. Bota, bota. Seqüência de Toma, bota, bota. Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado Minha dama foi o banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinhos Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Cai na sua armadilha sem saber Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Me falou que é apertadinha E que não tá aguentando Eu vou saltando Alô parceiro I1 Da barbearia executiva e tamo junto Alô Alisson CD, tamo junto daquele jeito, é nóis Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando Eu vou sacando, eu vou sacando Eu vou botando, eu vou sacando, eu vou botando Alô Alisson CD, tamo junto daquele jeito, é nóis Daquele jeito, esse é o tio João novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente A sua mente